Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, vamos dar continuidade então a esta série de vídeos, que está muito boa, muito interessante também, não é? Nós paramos no vídeo passado sobre o tema da seguinte forma, o espírito prevalece sobre a carne, você se lembra disso? Nós estávamos no raciocínio, porque assim, eu sempre retomo um pouquinho aqui, porque às vezes uma pessoa está entrando agora nesse vídeo e está perdendo toda a sequência, então você que está entrando agora, dá um pulo lá desde o começo e assiste, mas vamos dar uma pequena, vamos recapitular aqui de uma maneira bem rápida. Então o nosso mestre, o nosso salvador foi levado ao deserto, ao pináculo, ao templo, não é isso? E assim, é inaceitável que de alguma maneira o nosso salvador pudesse se sujeitar a esse diabo, né? É difícil de tentar entender essa situação para você? É difícil? É difícil porque você ainda está muito mal acostumado. Mal acostumado de que forma? De escutar a voz do teu líder religioso e não o que está escrito. É difícil de imaginar o salvador seguindo um tentador até o pináculo do templo, mas é fácil imaginar os seus pensamentos tendo sido levados até este lugar. Compreende? Se és o filho do Criador, ele poderá ter pensado para si mesmo, por que não dar aos homens uma prova desse fato, que eu sou o filho do Criador? Isso garantirá o sucesso da tua obra para o Pai e o Pai seria glorificado. Atira-te daí abaixo, foi difícil imaginar o nosso salvador, literalmente, a um monte da qual todos os reinos do mundo poderiam ser vistos no momento de tempo. É muito difícil de imaginar uma coisa dessa. Mas é fácil imaginar ele ascendendo em sua imaginação a um ponto de vantagem do qual poderia haver o grande reino que o seu pai lhe prometera. Sim, foi-lhe prometido, e agora estava ao seu alcance, pois ele tinha grande poder. Se ele tomasse a posse do mundo, agora o próprio final do Criador se cumpriria e a dor e a vergonha da crucifixão seriam evitadas. A ideia era atrativa, tudo o que tinha que fazer era curvar-se perante si mesmo e o reino seria seu. Entendeu? Era só ele se curvar o quê? Aos seus desejos contrários ao do Pai. Tá fácil, não tá? É isso mesmo. A tentação desse tipo era real. Era uma batalha entre a carne e o espírito, e o espírito prevaleceu, ganhou, venceu. O valor dessa vivência era imenso, porque isto apresentou ao Messias as tentações que se poderiam apresentar de um modo mais sutil durante o seu ministério. A tentação se repete. Lá em Lucas capítulo 4, o capítulo que descreve a tentação, está registrado que a multidão enfurecida em Nazaré tentou jogar o Messias de um precipício. Você lembra dessa passagem, não lembra? Quão fácil teria sido submeter-se a isso e deixar que eles o jogassem de lá para baixo? Então eles ficariam pasmados ao vê-lo ser gentilmente carregados pelos anjos? Claro. A tentação era sutil, porque isto não era algo que ele tivesse planejado antes. As circunstâncias levaram-no a essa situação e certamente o Pai estava dirigindo as circunstâncias dele. Mas o seu pensamento já tinha sido exercitado sobre esse tipo de situação lá no deserto. Lembra? Nós estamos falando disso. Ele sabia que qualquer demonstração desse tipo não fazia parte do plano do Pai para ele. E ele, porém, passando por entre eles, retirou-se, não é assim? Ele não poderia muito bem... A multidão não queria jogá-lo lá, precipício abaixo? Ele poderia ter deixado e pedido aos anjos que socorressem. Ele tem poder agora. Não fez isso? Aliás, não poderia ter feito isso? É mais ou menos assim. Ah, vocês querem a prova se eu sou ou não realmente o filho do grande Criador dos céus da Terra? Então, me joguem! E os anjos o sustentariam. Mas o que ele fez? Ele se retirou. Ele não cedeu. Quer um outro exemplo? Tem, tem bastante. Mas vamos a um outro. O Salvador provavelmente vivenciou uma tentação similar à tentação das pedras transformadas em pão quando pregava lá em Samaria. Em João capítulo 4, é nos dito claramente que o mestre estava extremamente cansado. Vamos lá. João capítulo 4, verso 6. Bom, aqui existem indicações também que ele estava com sede e fome. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida e o Messias pediu água à mulher samaritana. Você sabe, conhece a história. O impulso de satisfazer esses desejos naturais, de descansar, comer e beber, deveria ser forte. Em circunstâncias normais, teria sido permissível. Mas havia trabalho a fazer. Ele recusou se distrair com essas necessidades da carne. Água, comida e descanso tornaram-se irrelevantes. Era a vontade do pai que o mestre continuasse trabalhando. E isso era tudo o que importava para o nosso mestre. Novamente, Hebreus 2, 14. Visto pois que os filhos têm participação incomum de carne e sangue, Desses também, ele igualmente participou. Os desejos humanos que foram frustrados no deserto foram destruídos no Calvário. Enquanto houvesse a natureza humana, haveria possibilidade de tentação. Não foi o suficiente frustrar os desejos humanos que se opunham à vontade do Criador. Não, claro que não. Tinham que ser destruídos. Só se opor não era o suficiente. E como poderia isso ser feito, se não pela destruição da fonte desse desejo? A natureza herdada lá de Adão? Assim, o nosso Salvador destruiu o pecado no lugar onde ele residia. Ele destruiu o pecado na carne. Esta é a mensagem de Hebreus 14, 2, 14. O mestre veio com a nossa natureza para que pudesse morrer. Para que pela sua morte, o diabo ou os desejos humanos, contrários à vontade do Criador, pudesse ser destruídos na sua fonte, ou seja, na carne. O Messias aniquilou pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Lá em Hebreus, capítulo 9, verso 26. Dá um pulo lá e confira. Caprichos e falácias. Já vimos que a ideia de que o diabo é um monstro super-humano não se enquadra com o registro da tentação do Salvador ou com o ensino lá de Hebreus 14. Já está claro isso para você, creio eu. A teoria tem outras fraquezas também. E talvez devamos examiná-las agora e limpar o caminho para uma investigação ainda muito mais positiva. Escrituras deturpadas. Alguns diriam e insistiriam que o diabo é mencionado no Antigo Testamento. Não por esse nome, mas por outros, como Satanás, Lúcifer e Querubim Ungido. Alguns podem falar isso, sim. Em relação a Satanás é suficiente mencionar que o uso dessa palavra no Antigo Testamento é um estudo interessante que já falamos. Porém, iremos estudar com detalhes mais adiante, mais para frente. As outras duas alusões são o famoso Isaías 14 e Ezequiel 28. Vamos a essas famosas passagens de Isaías e de Ezequiel. Vamos ler. Isaías, capítulo 14, dos versos 12 a 15. Vamos lá. Como caísse do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas nações, tu dizias no teu coração. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei. Nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Ezequiel, capítulo 28, dos versos 13 a 15. Vamos lá. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárvio, o topázio, o diamante, o birino, o onyx, o jaspe, a safira, o carbunculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Ler estas passagens no seu contexto é ver que elas não têm nada a ver com o diabo pessoal. Os profetas, Isaías e Ezequiel, são os mais preparados para nos dizerem do que se tratam as suas profecias. Vamos lá. Você, na sua denominação, e eu quando estava também lá na minha denominação, estas duas passagens eram passagens sempre mencionadas para falar de um diabo pessoal e tudo mais. Mas você vai ver agora no seu contexto, fora da boca do teu líder e sim no que está escrito. Está certo? Vamos lá. As palavras de Isaías estão na sessão de profecias contra as nações e fazem parte da profecia contra a Babilônia. No versículo 4 do mesmo capítulo diz assim, vamos lá. Proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, rei de Babilônia. Simularmente, as palavras de Ezequiel estão em uma sessão do seu livro sobre julgamentos sobre as nações gentias. Certo? Se olharmos logo no versículo anterior em Ezequiel, vamos ler o seguinte. Vamos lá. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Esta afirmação explícita decide a questão. É sobre o rei de Tiro. As palavras concernentes ao Éden são, obviamente, figurativas, como a passagem do capítulo 31 de Assíria é descrita como uma árvore no Éden, da qual todas as outras árvores têm inveja. Consegue compreender? Fala do rei de Tiro. E esse Éden é como no capítulo 31 que se faz essa ponte, essa analogia, essa figura de linguagem. Que você que acompanha o meu canal já sabe que a Bíblia é repleta de figura de linguagem. Um anjo caído. O ponto de vista popular é que o diabo é um anjo caído. A queda supostamente aconteceu antes da criação de Adão. Essa teoria não é nem escriturística nem lógica. Não dá nem para pensar nisso. Uma passagem que é usada como prova é lá de Apocalipse capítulo 12, dos versos de 7 a 10, que diz o seguinte. Vamos lá. Famosa passagem também. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o seu lugar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu filho, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Um breve comentário. Aqui é mais do que o suficiente. O livro de Apocalipse é um livro de símbolos primariamente sobre o futuro. A mesma narrativa, no mesmo capítulo, fala de uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Pode alguém insistir em que isto é literal? Incidentalmente é digno de nota que o Diabo em Apocalipse 12 é também chamado de antiga serpente. Por isso existem algumas ligações entre o diabo e a serpente. Veja que assim, Apocalipse capítulo 1, verso 1. E o Criador deu a mensagem para o nosso mestre, que deu para os anjos, que deu para João, que deu para todas as igrejas. O quê? As coisas que já aconteceram ou as coisas que em breve iriam acontecer? Então pegar Apocalipse, que houve batalha no céu, fazer um link antes da criação do que já passou? Na, na, ni, na, não. A mim não me enganam mais, não. Consegue compreender? Se Apocalipse são eventos do futuro, Por que eu vou pegar essa passagem de Apocalipse sobre a grande batalha no céu e falar que isso é uma coisa do lado do passado que aconteceu no passado? Me enganaram. Estou tentando abrir os seus olhos. Notamos também que o nome Satanás é usado para descrever o mesmo poder lá. Vou fazer uso dessa informação um pouquinho para frente, tá bom? Que tipo de natureza é suposto possuir este anjo caído? É nos dito que ele tem a mesma natureza que associamos aos anjos, natureza espiritual, não é isso? Isto imediatamente levanta um problema. Segundo o Messias, anjos não morrem. Falando dos filhos da ressurreição, ele diz o seguinte, lá em Lucas capítulo 20, verso 36, vamos lá. Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Consegue compreender? Se por conseguinte o diabo possui a natureza de um anjo, ele deve ser imortal. E no entanto, as escrituras como Hebreus 12, 14, falam da destruição do diabo. Os problemas não terminam aqui não, meu querido, meu amigo. Embora os anjos não morram, eles não são imortais por si mesmos. Por assim dizer, claro, eles derivam a sua imortalidade do Criador. Paulo expressa esta verdade essencial quando diz que o Criador é o único que possui imortalidade, lá em 1 Timóteo capítulo 6, 16. É então concebível que o Criador, a única fonte de imortalidade, permita que um arco inimigo eternamente derive vida dele e torna-se, no mesmo sentido que os anjos, imortal? Se você entendeu, desculpe, se você conseguiu entender que os anjos são imortais, porque essa imortalidade deriva do próprio Criador, certo? Quer dizer, então que o Criador, ele permite que este ser esteja aí fazendo todas essas coisas para todo mundo. Poxa vida, aí não é o Criador, é o Deus, né? É o Deus do sistema religioso, um Deus cruel, um Deus duro, um Deus que castiga, um Deus que faz um monte de coisa. As testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, entre outras denominações, que são fortes na sua crença de que o diabo é um anjo caído, protestam que eles não acreditam que o diabo viverá para sempre. No entanto, o Messias disse que os anjos não morrem. Diabos ad infinitum. O papel atribuído ao diabo na queda do homem é muito interessante. É argumentado que os nossos primeiros pais eram demasiados inocentes e muito bons em todos os sentidos para serem tentados por uma mera serpente, certo? Eram puros e tudo mais. O diabo, dizem, era o gênio do mal responsável pela transgressão do homem. Segundo alguns, o diabo apareceu a Eva disfarçada de serpente. Segundo outros, o diabo usou a serpente como um instrumento para tentar Eva. Essas são apenas variações de um mesmo tema. Em ambos os casos, o diabo é representado como o verdadeiro tentador. Vamos levantar, então, este tema e a conclusão lógica disso. A natureza de Adão e Eva era tão boa, e nos é dito que somente um poderoso tentador poderia fazer com que caíssem. E eles eram perfeitos, puros, mas tinha que ter um tentador bem astuto para fazer isso. Se, então, não era fácil fazer este par humano sem manchas ser levado a pecar, quanto mais difícil teria sido tentar um anjo. Lembre-se de que o diabo é supostamente, supostamente, um anjo caído. Se para tentar Adão e Eva tinha que ser um astuto, quem é que tentou o anjo, então? Se nada menos do que a intervenção de Satanás, o anjo caído pode explicar a queda desses seres humanos. Quanto mais poderoso deve ter sido o tentador que enganou este anjo do Criador a rebelar-se, causando a sua queda. Deve haver, então, um diabo muito maior ainda por detrás do diabo, o anjo caído, claro. No entanto, este arquidiabo, que segundo esta lógica bizarra, deve ter começado tudo isso. Não é nunca mencionar lugar nenhum. Mas espera um pouquinho. Foi realmente este arquidiabo que começou tudo? Certamente ele deve ter sido desencaminhado por um outro tentador maior ainda. E por aí vai. Negação categórica. Tema do nosso próximo vídeo. Tá bom? Para dar continuidade à série. Legal que você venha até aqui. Vai lá, se inscreva. Dá um like legal lá, dá um joinha. Compartilha. Se tiver dúvida, entre em contato. Se tiver dúvida, volta o vídeo. Se tiver dúvida, vai lá na sua Bíblia. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tema do nosso vídeo. Obrigado.